E a região noroeste recebe no próximo fim de semana o mutirão de Goiânia, na avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, com vários serviços. E durante a semana o prefeito e os secretários atendem a população no gabinete itinerante. Quem vai dar todos os detalhes pra gente é ele próprio, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Conta pra gente como que vai funcionar esse gabinete, a população inclusive já está sendo atendida aqui e também os detalhes do mutirão. Hoje nós estamos dando prioridade, aliás toda durante a semana, dando prioridade à própria população de ser atendida por ordem de chegada. Porque é isso que é o mutirão. O mutirão resume em estar perto das pessoas, é trazer a prefeitura pra perto das pessoas. E mais que é justo, a prefeitura está aqui, o prefeito também, juntamente com o seu secretariado, para estar ouvindo a população. Nós iniciamos hoje o atendimento e nos dias 16 e 17, sábado e domingo, é o dia que nós estaremos toda a prefeitura, todos os órgãos da prefeitura, são 27 secretarias, mais de 30 atendimentos, serviços prestados às pessoas, mamografia, exames de eletrocardiograma, pessoas consultas diretas que estaremos aqui fazendo com a população. Isso é importante porque, como é que nós observamos isso? Justamente no programa Saúde Mais Perto de Você. A necessidade das pessoas terem a saúde perto dela, os médicos estão atendendo, a equipe da saúde atendendo. Todos estão convidados na região noroeste para estar aqui conosco. Todos os dias estaremos aqui, a partir de hoje, 7 da manhã, atendendo a população, frente a frente. Se a população quiser, tem alguma demanda para resolver na sua rua, no seu quarteirão, no seu bairro, na sua região aqui do noroeste, nos procure aqui, venha falar diretamente conosco para que nós possamos ouvir as suas sugestões ou as suas necessidades, estarmos dispostos a executar os serviços que são prestados pela prefeitura. Obrigado.